Olha só a situação aqui, hein? Dia 9 de setembro. Que horas são agora? 6 horas 32 minutos, São Paulo capital, chuva e raia, e vento. Dá pra moiar mesmo agora, hein? Há uns 2, 3 dias que tava emperruscado, não tinha, não tinha água, mas agora tem. Antes tava só garoando, mas agora não, agora é água mesmo. Tá caindo, a vontade aqui na, que tem raio. Pra variar, aqui é a região do raio. Então, tome água aí, você que tá saindo pra ir trabalhar, você vai ter problemas aí, hein? Sexta-feira, você que vai à praia, é, final, emendar o final de semana, né? Semana, é, hoje é sexta, dia 9, sábado dia 10, domingo dia 11, segunda. É, comemora é o dia de Nossa Senhora Aparecida, não sei o que e tal. Então, feriado, né? Feriado. Aí já viu, hein? Moiou. Você que ia pra praia, moiou, véi. Ô, véi. Fique em casa. Agora eu quero ver você sair de casa. É. Com chuva e raio. Chuva e raio. Cadê a chuva? Só porque eu tô botando na... Caguetando a chuva. Você não foi embora? Não, mano. Cadê a chuva? Tá chuva? Eu tô dando linha na pipa. Eu tava... Aqui pra esse lado que eu tô apontando a câmera, é o lado de Mojina, é o lado do litoral. Não sei se lá pro interior... Tá chovendo. É que aqui na... Na região de Serra, aqui chove sempre. Na Serra... É... Chove bastante. Aqui tá precisando de chuva no Mato Grosso, mas já... Já copiei que lá choveu também. Qualquer coisa a gente manda pro Sedex. Um pouco dessa chuva aqui. É que aqui é uma região que tu não veja bastante. Ali raios. Rio vivo. Tá vendo aí? De manhã pra acordar os miocos... Novo de setembro... Dois mil e vinte. Aqui ao vivo... E ao morto... Pra todo canto... Aqui direto da cidade de São Paulo, capital... No bairro da cidade de Tiradentes. Aqui no... Vizinho aqui, colado. A última rua de São Paulo... Colado aqui com Ferraz e Vasconcelos. Aí vai embora... Suzano, Poá... Calmon, Viana, Mogi das Cruzes... E assim por diante. Cadê a chuva? Foi embora, ó. E agora? Cadê a chuva? É, foi só barulho. Bom, até mais. Vou ficando por aqui. Agora é só trovão. Chuva que é bom mesmo, nada. Bom dia. Bom final de semana a todos.